Ei, beti vivo ovo, oh, beti vivo ovo, oh, deixa voar Checa a poeira, em cada som, em cada toque Em cada diga, temos tudo o jogo Em cada som, em cada toque Em cada diga, temos tudo o jogo Lá uê, lá uê, lá uê, lá uê Lá uê, 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 lá u Tchau, tchau.